Não lembro nem como gravar vídeo, mas... E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais vídeo aqui no canal. E hoje depois de, sei lá, duas semanas aí, estamos gravando vídeo novamente. Rapaziada, desculpa a demora, tá? É porque realmente eu tô muito sem tempo, não consigo ter tempo pra gravar, não consigo ter tempo pra pensar no que eu vou gravar. E aí eu acabo enrolando muito. Mas tô aqui de novo, não vou deixar o canal morrer. Eu acho. Então galera, no vídeo de hoje eu quero reagir com vocês os diferentes sotaques que tem da língua portuguesa. Vários países pra gente ver a diferença de cada um. Eu acho que o vídeo vai ter do Brasil, da Angola, de Portugal. Eu quero ver junto com vocês as diferenças, sendo a mesma língua, porém com sotaques diferentes. Antes que alguém fale, ah, mas a língua é de Portugal. Galera, não começa com isso, pelo amor de Deus. Então vamos ver o vídeozinho. Pelo que eu entendi, vai ser assim, é um vídeo de 4 minutos e pouquinho. Ele tá mostrando a reportagem de cada país, pra mostrar a língua de cada um. Eu acho que é sobre esses países, né? Vamos dar uma olhadinha. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever com a noção se for inscrito. E também, se você puder e quiser, vire membro aí do botão azulzinho do lado de inscrever-se aí, que vai ajudar demais, tá? Tem três opções de quantia. Qualquer uma delas vai estar ajudando muito aqui o canal, belezinha? Eu não sei porque eu tô fazendo essa coxinha aqui com a mão. Então vamos lá. O link do vídeo vai estar na descrição. Se chama Diferentes Sotaques da Língua Portuguesa, do canal Quinha. O link e todos os créditos ao canal Quinha aí, que vai estar na descrição. Depois vocês vão lá dar uma olhada, uma força pro vídeo dele, beleza? Então vamos lá. 3, 2, 1 e... Começou pela Angola, África. Quanzas. É, parecido um pouco com o do Brasil, né? Moçambique. Funcionários da TVM na cidade da Beira marcham por ocasião das comemorações dos 35 anos da televisão de Moçambique. Tudo de visão. Estes apontam que as três décadas e meia representam um percurso preenchido de muitos desafios para levar adiante os propósitos desta que é a televisão mais antiga do país. E com esta notícia... Não sei imitar nada, tá? Jornal Puxa bastante o R. E foram apresentados esta manhã no Tribunal da Praia os cidadãos rossos suspeitos de envolvimento no tráfico de 9,5 toneladas de cocaína apreendidas no Porto da Praia. Os Cabo Verdeanos parabenizam o trabalho da Polícia Judiciária Campo Verdeana e das autoridades estrangeiras envolvidas nesta apreensão e dizem que se trata de um grande golpe ao narcotráfico. Já a seguir, na TVI 24, José Alberto Carvalho conduz a 21ª Hora. Hoje temos um debate com os comentadores da TVI, José Miguel Judice, Fernando Medina, Manuela Ferreira Leite e Constança Cunha Issa vão debater e analisar as declarações do Presidente da República feitas esta noite aqui no Jornal 18. Da hora. Timor-Leste-Ásia? Caraca, velho. Nem sabia qual é a português. Da hora. Mas isso tá mais difícil de entender, né? Dinha Equatorial. Tranquilo, da PTT Timor. Timor lá, foi mais difícil. Brasil. Gato Rubinho, olha o jornal, né? Os países falando a maior coisa séria, o Brasil, sobre gato rubinho. E aí, o dólar. Saudade do dólar, 4 reais. Parece que fala mais devagar, né, o português brasileiro. Muito boa noite. A situação da Guiné-Bissau e do Mali foram temas fortemente debatidos. Olha lá, Guiné-Bissau. Na 44ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governos da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO. O presidente Cessante, em exercício da CDAO, Alassane, a Marguerra, realizou um discurso... Olha lá, o R é bem diferente, velho. A forma como a região... A região... A região... Eu falo região. Tudo bem que... Macau, China. E Macau... Macau? Caraca, não sabia também. Se alguém me chame, pelo amor de Deus, né, gente? Não sabia. E até tenho amigos portugueses. Então, posso partilhar com eles. Não, eu não... Eu não reparo nenhuma diferença. Para mim, eu acho que tem muita relação. O português, eu acho que tem que manter. Mas agora, a maior parte do Macau... Fala inglês. 90% não falam português. Ah, mas tem... Só falam chinês depois da transição, isso... Mas tem bastante ainda, legal. Já não falam. Mas agora, em relação em Portugal e em Macau... E parece mais em Portugal mesmo. Também tem uma cultura muito... Muito parecida. Acabou. Caraca, mano. Rapaziada, achei da hora demais, mano. Pelo que eu percebi, ali a Angola parece um pouco mais que o português do Brasil. Como eu falei, rapaziada. Não tô aqui pra discutir. Ah, Portugal... É, Portugal... O português surgiu em tal lugar, não sei o quê. Esse é original, o resto... Não. Porque eu tô falando isso... Eu sei que tem até gente que fala... Ah, mas é óbvio isso. Porém, tem comentários desse tipo. Quando eu toco nesse assunto, tem sempre aquela galerinha que chega... Ah, mas o português começou em tal país, então o resto aí... Em Portugal não é sotaque. É a língua original. Não, não tô falando isso, rapaziada. Tô falando... Tô mostrando aqui pra vocês, pra gente ver junto... As formas diferentes de cada país falar a mesma língua, né. E teve alguns países ali que eu nem sabia que falava português. Pelo visto ali, o último, que é o Macau... É... Na China ali, eles já estão... Já não tem muito mais, né. Pelo visto, tá acabando ali. O pessoal que fala português, a maioria tá falando chinês já. Mas, de resto, cara, muito bacana. Eu achei muito legal que dá pra perceber bastante a diferença, né. Ainda mais no R. Não sei. O de Portugal, os caras falam... É... Parece que fala mais com a boca fechada, assim. Português de Portugal. Aí puxa mais assim. Eu não sei como... Como que... Ah, pelo menos a mulher ali do jornal tava falando mais desse jeito, né. Mas, é... Cara, eu acho muito bacana. Eu acho muito da hora de ver essas diferenças sendo a mesma língua, né. Tem país que fala português na Europa, que é Portugal. Na América do Sul, Brasil. Na África. Tiveram um monte de país. Tem na Ásia, mano. O português tá... Nós estamos dominando o mundo, meu parceiro. Mano, muito bacana. Espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Espero que vocês tenham entendido o propósito do vídeo também. Lembrando que todos os créditos do vídeo tá na descrição do canal Quinha. Vamos lá dar uma olhada, dar uma força lá. O vídeo de 2019. Se vocês gostaram desse vídeo e querem que eu traga um outro vídeo reagindo a mais sotaques, sei lá. Ou as diferenças dos sotaques de Portugal. Porque eu sei que cada país, dentro dele, tem vários sotaques. Aqui no Brasil também tem. O Nordeste fala de um jeito. O Sul fala de um jeito. O Sudeste fala de outro jeito. Eu sei que em Portugal também o Norte fala de um jeito. O Sul fala de outro. Então, se vocês quiserem, eu trago um vídeo depois reagindo aos sotaques de Portugal. dentro do país, tá? A gente dá uma olhadinha também. Mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal se não for inscrito. Me segue no Instagram. Thiago Leonell Chicks. Vai estar aí na descrição do meu Instagram. Segue lá que é muito importante. E até o próximo vídeo. E fui!